Meu Deus do céu, velho, de novo aqui vocês me enrolando, cara. Eu já vim aqui duas vezes, pessoal. Rapaz, esse bicho aqui, mano, esse bicho aqui, ele tá desanimado pra tudo. Dá uma olhada, dá uma olhada, Richo. Depois que aquela... Você mesmo, Maurício, você mesmo. Depois que a Rebeca... É Rebeca o nome dela? É, Rebeca. Depois que a Rebeca meteu um chifrão nele, ele ficou desse jeito aí, ó. Meu Deus do céu. Desanimado, não faz mais nada com a gente. Só não pode ficar chorando, mano. É, qualquer coisa que a gente chama, ele fica com raiva. Ah, mano, é só... Enfim, mano, eu quero desopilar, velho. Não quero ficar pensando nisso. Mas, ô, Batata, tudo custa pra aparecer, né? O Batata, ele vem a paré e depois some, né? É, eu tô vendo os problemas aí, por aí, rapaz. Hum, pode crer, tá resolvendo os problemas, né? Tu tem que arrumar outra bichinha pra poder, tipo, sabe? Deixar você mais feliz, deixar você sem raiva. Ô, Alisson, TJ, você sabe se... Já volta? Onde que esse doido vai? Esse cara é doido, né, rapaz? Não sei o que ele vai. Você sabe se por ali por cima vende um cachorro quente, alguma coisa por ali, mano? Tô precisando de comer alguma coisa, velho. Tô morrendo de fome, velho. Hot dog, hot dog do Félix? Hot dog, será que tem ali? Vamos lá, vamos lá ver se tem algum cachorro quentezinho lá. Será que tem alguém na barraca? Rapaz, são o quê? Hoje é segunda. Hoje é segunda. Deve ter, né, possível? Será que tá aberto? Será que tem alguém na barraca? O CD deve estar aberto. Deve ter alguém lá, não é possível, pô. Segundazinha à tarde. Sei não, hein, Maurício. Sei não, hein? Ô, Alisson, a porta tá aberta, Alisson. A porta ficou aberta. Vai, Biscão. Poxa, por que que essa porra aqui não fechou, gente? Aí, pronto. Agora travo. Tu não vai fechar o carro não daqui, mano? Vai ficar aberto lá mesmo? Caraca, o negócio é alto, hein? Porra. Vira, né? Vira, né? É o efeito sonoro dele lá. Onde é que ficou o cachorro quente aqui, ô TJ? Em cima aí do Pia aí, viado. É hot dog, meu chão. Em cima da onde? Hot dog do Félix. Em cima da onde tu falou? Hot dog do Félix. É o do Pia. Ah, vamos embora. Acho que o Félix deve estar lá no final, hein? Não está não? Sabe o que é um Pia? Eu sei o que é o Pia. Caraca, olha só, segunda-feira a mulher toda de... Félix. É, isso aí é tudo mulher de... É um homem de rico, viado, que nem trabalha. Que isso, é um homem das... Eita. Passou um cara de paraquete. Corre, viado. Corre, viado. Caraca, era o cara que passou aqui chutado, mano. Ô, cadê vocês aqui, doidão? Corre! Eita, mas os caras estão lá na frente. Eu vou correr aqui pra direção dos caras ali, ó. Vem! Ai, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Onde é que fica esse cachorro? Caraca, tem que andar isso tudo pra comer esse cachorro quente. Cachorro quente é veneno. Essas barratinhas aqui não tem, não, ó. Só lá da frente. Só lá da frente? Caraca, doido... Mano do céu, que estalotado aqui esse bicho. Chega aí, pô. Aqui, tá aqui o favadé, viado. Tu vai ganhar... Xang Pilares? Eu falei... E aí, mano? Eu falei... Pera aí, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Calma aí, tô chegando, tô chegando. Caraca, a distância é zona aqui que a gente percorreu, doidão. Ô, falei, falei, tiozão. Falou, calma. Opa, causa o meu problema? Falei que eu não quero mostarda. Desculpa aí, eu tô... Só me dá... Faz outra, mano. Alguma aí do... Quer saber de um, do... Mas, na verdade, quem que é o dono dessa barraquinha aqui, viado? Não quero mais, hein. Sou eu, rapaz. Calma aí, calma aí. Pera aí, pera aí. Eu quem? Eu quem? Eu quem? O dono é o... Mortinho da Vila ou o Xande Pilares? Sou eu, pô. Ah, entendi. Ah, é o Mortinho da Vila. Eu vim comprar, mas... Eu falei que eu não queria... Mortinho da Vila. Ixi, eu não sei qual que é qual. Para de destratar o cara, doido. O cara tá trabalhando enquanto você tá aqui comendo o carro show quente, doido. Você que quer esconderar? Oi, meu chegado. Mas eu quero... Quanto é que tá o completão aí, senhor? O completão? Aqui. Mas com tudo, com tudo. Tem uns preços aqui, ó. Vamo vir aqui. Aqui do lado também. Aqui. Hot dog, cinco reais. Hot dog, salsige. Cinco reais. Hot dog, prestzel. Três mil também tem, ó. É fila? É fila pra comprar? Vocês estão fazendo fila? Noites, dois, Sorakam, um, o Error. Um e cinquenta aí, mano. Você que decide aí, velho. Aí, vocês... Toma aqui o dinheiro, moço. Toma aqui. Caraca, que isso aí é isso? Não é tua mão, velho. Opa. Ó uma lotzão. Um bolo de nota de 100, mano. Isso, pô. Dá isso aí. Apaga aí, beleza? Tá, tá. Que isso, rapaz. Meu amigo. Tem dois completos aí, rapaz. Então... Você vai fazer o cachorro quente aí? Quanto tem demora pra ficar pronto, senhor? Cachorro quente. Ah, dez minutinhos já tá pronto aí pra vocês terem. Beleza, dez minutinhos. Eu vou esperar então aqui na borda aqui, beleza? Tá, tá bom. Faz esse cachorrinho ali, ó. O cachorrinho da plaquinha parece com ele. Parece com quem? O cachorrinho da plaquinha? O cachorrinho da plaquinha ali da barraquinha dele parece com ele, entendeu? Que caralho. Colocasse um chapéuzinho e fica igual ozinho, mano. Caraca, falei isso não, doido. Falei isso não. Caraca, ô galera, galera. Pera aí, mano. Que que foi? Você doidão? Eu tô me lembrando desse local aqui agora, velho. Já traçam as vindo aqui já, né? Não, não, não. Foi ali que eu pedi. Maurício, Maurício é vissuto. Maurício é vissuto. Foi ali que eu pedi a Rebeca em namoro, velho, ali no yacht. Pedi em casamento, pedi em casamento. Deixa eu subir aqui, mano. Que eu vou me matar, pera aí. Não, não, não. Calma, como assim, doidão? Eu, cadê o... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Caralho, velho. Aqui que eu fui, aqui que foi... Pô, eu me lembro perfeitamente, como se fosse ontem que eu vim com ela aqui. Deixa o vento fazendo a placa girar aqui, velho. Olha aqui. Cadê? Foi eu que passei aí, miserável. Foi eu que passei aí, fiz assim, ó. Ah, não, pô, pera aí. Então eu também quero fazer. Galera, eu perdi minha fome, velho. Vamos embora, vamos embora. Ah, meu Deus do céu! Não, 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 não. Não vai embora, não, doido. A gente ainda... Tô sofrendo, não dá, não, pô. Bicho, olha o local aqui, pô. Aqui que eu pedi ela em casamento. Foi ali no iate, ó. Não, pô, não vai embora, não, mano. Não precisa ir embora, não. Mano. Pede pro cara lá, cancela lá o cachorro quente, pô. Vamos pra casa, vamos pra casa. Cancela aí, mortinho. Cancela aí, mortinho. Pega lá o dinheiro, pega lá o dinheiro lá. Dá o dinheiro aí. Pode ficar com metade, velho, porque você já fez... Ô, doidão, ô, doidão. Fala aí. Você tem que ir, acho que numa casa noturna, hein. Não, não, quero ir pra casa, quero ir pra casa. Meu Deus do céu, mano. Você tá precisando de um chá, mano. Você sabe de quê, né? Chá de quê, doidão? É, né? Tem que esquecer essa mulher aí, doidão. Tomara que ela nunca apareça por aqui, porque seria muita coincidência, né, velho? Já pensou? Tá machucando muito, velho. Tá machucando muito. Se essa mulher aparecer por aqui, eu faço é matar essa doida, bicho. Eu mato ela. Não, não, não. Tomara que ela desapareça daqui, velho. Nossa senhora. Pai aí, doidão. Deixa eu te falar. Quando a Duda terminou comigo, eu não fiquei desse jeito aí, não, hein, velho. Olha que eu e a Duda é das antigas. Fiquei triste, fiquei triste. Mas, porra, a gente tem que continuar a vida, tá ligado, mano? Ai, cara, é foda, velho. Tem que continuar a vida, doidão. Vou ficar pensando só nisso, você vai morrer do coração aí. Ai, TJ, vamos levar ele lá no lugar lá, velho. Que lugar, pô? Eu quero ir pra casa, mano. Eu tô sem desabafado, tô a vim de chorar. Eu quero ficar no quarto lá chorando, velho. Você vai falar um puteiro? Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. A gente vai te levar no lugarzinho. Não, não, não. Eu quero ir pra casa, mano. Tá bom, a gente vai te levar pra casa. Você tá de carona, filho. Você vai pra onde a gente for. A gente vai te levar pra casa, então. E deixa em casa, velho. Deixa em casa que eu não quero pra lugar nenhum, não. A gente vai deixar assim. Pode vir, pode vir. Vem que a gente vai deixar. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Se inscreva no canal. 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 Ah, esse bicho aqui, mano. Pediu pra pilotar, mas só que fica moscando. Hum, pode crer. O Alisson entrou ali, mano. Ele falou que... Pode vir. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu entrar aqui com o carro dele aqui. Deixa eu pegar aqui o carro dele aqui, ó. Deixa eu dirigir aqui o carro dele pra colocar aqui pra dentro, né? Botar o carrinhozinho dele aqui, porque senão deixar no meio da avenida vai ser roça, ó. Valeu aí, Batata. Obrigado aí, mano. Valeu, entra aí. Bota onde esse aqui, ô, TJ? Esse carro aqui? Encosta lá, encosta lá perto do meu ali, ó. Tranquilo, deixa eu botar ali. É, encosta aí do lado desse daí, ó. Aí, moleque doido. Pronto, deixa aqui na goma aqui. Pronto. O que que foi? Ô, Alisson. Oxi. Cadê o Alisson? O que? O que? O que que foi? Tu tirou os carros aí, mano? Tava uma confusão ali. Não, é, é, tava uma confusão ali. Quase que aconteceu o negócio ali aí agora. Ah, pô, quase deu merda, né? Quase deu merda, velho. Nunca apertei, nunca apertei o meu celular aqui tão rápido na minha vida aí, ó. Beleza. Que que é, que que é o... Liga pra eles lá. Tá, peraí. Aqui estão cochichando aí, doidão. Eu vou fazer o seguinte, ô, TJ. Eu acho que a gente já chegou em casa aqui, mano. Tô... Relaxa aí, doidão. Relaxa aí, não entra não, pô. Pode vir, filho, uma égua. Pode vir. Que isso, doidão? Ué, você tá falando alto, caralho. Ô, viado. Que que foi? O que que você tá fazendo, mano? O que? Fazendo o que, doido? Ninguém tá fazendo nada, não. Quem? Quem? A gente pediu, eu falei, pode vir, entregador. Traz a pizza lá. A gente pediu pizza pra ver se você fica feliz. É, pô, pizza, aquela pizza de peperoni da hora. Pra ver se você vai ficar feliz, mano. Pra ver se você vai ficar feliz aí, tá ligado? Não, peraí, velho. Vamos fazer o seguinte, eu vou... Eu vou entrar pra casa se quiser descansar, mano. Chega por hoje. Antes de tudo. Falei, mano, falei. Não, eu ia falar que antes disso ele ia comer um pedaço de pizza com nós, pô. Pizza, mas agora, pô, uma hora da tarde já pra comer pizza? Sim, agora vem o que que o TJ quer ali, ó. Antes de tudo. Antes de tudo, mano, ali, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás, mano. Que isso, doidão? Não era o que você queria? Caraca, mano, que isso? Peraí, peraí. Lembra, 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 mano. Lembra, lembra que a gente falou, mano? Mano, peraí, 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 velho. Mano, o que que é isso, doidão? O que é isso, velho? Pô, fosquete mais louco, fosquete mais louco que seria a vida da sua vida, mano. Caraca, mano. A gente disse que ia comprar pra você. Não tinha moleca, de ver se fazia moleca. Peraí, peraí, peraí. A gente falou que ia comprar pra tudo, mano. E se você coloca a prancha de surf. Caraca, galera. Peraí, peraí. Esse aqui é o meu carro, velho. Carro novo, velho. É, mano. É, mano. Ai, meu Deus do céu. Ei, peraí. Ô, acorda aí. Não, velho. Não, não. Calma aí, calma aí, mano. Peraí, peraí, peraí. Caraca, velho. Como é que vocês fizeram isso, doidão? Entra aí, rapá. Juntamos dinheiro de todo mundo, compramos. Pô, mano. Vocês juntaram, cada um de vocês. Deu um tantinho, é sério isso, velho. Cada um deu um pouquinho aqui, mano. Esse aqui. Caraca, velho. Não, minha parte aqui, Alisson. Falta a minha parte aqui, ó. Caraca, cada um deu um pouquinho. Pô, humildade sempre aí, mano. O QTJ é meu isso aqui, velho. É meu? É, ó. Você tem que aprender a pedir, doido. A gente falou zoando que a gente ia comprar pra você. Você falou o quê? Pode ser, da hora. Mano, mas... A gente tinha o que aconteceu de comprar um carro melhorzinho, entendeu? Mano, esse aqui tá lindo, velho. Esse aqui é só um Fusca. Ele não vai falar, não. Ele não quis um Fusca. Vamos pegar o Fusca. Esse aqui é um Fusca, então. Esse aqui é um Fusquete, não é? Esse aqui? Fusquete, mano. Fusquetezão. Caraca, velho. Rapaz, eu vi esse cara aqui, ó. Eu vi que você acabou. Só me vem outra coisa também. Agora... Eita, mano do céu, velho. Que da hora do... Olha isso aqui, doido. Cabe com outros aí, mano. Pinta ele de preto e coloca logo um Fusca. Fusca são preto. Mano, 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 mano. Não, pera aí, velho. Eu não vou pintar esse carro, não, velho. A cor dele tá lindo demais, velho. Olha isso aqui, maluco. Olha isso aqui. Pô, mas tem que colocar o botãozinho, mano, no bracket. Ele abre o capô, isso aqui, ô, Alisson? Ele abre o capô, você sabe se ele abre? Eu acho que é a traseira aqui, ó. Dá uma olhada aí, viu? O que que abre aí, mano? Pra dar uma olhadinha aqui atrás. Olha o motor dele aqui atrás. O motor é atrás, filho. Caraca! Galera, pera aí. Esse Fusca aqui é de corrida também, pô? Rapaz, eu já não sei. Ele é tunado, ele tá tunado. Que isso, olha aquilo. Tem umas tiradoras ali, o bagulho, outra ali. Nossa! Ô, Maurício, não tem aquele lá? Aquele lá o quê? Aconteceu aquele filme, né? Se o meu f... Quer falar? Eu vou ligar aqui, Alisson. Liguei o Neon, olha aqui. Mano, tá muito porradeiro, velho. Tenta ligar o farolzinho dele aí, tenta ligar o farolzinho dele aí, ó. Suspensão ar, se liga, ó. Ó, suspensão ar. Fecha o capo. Baixou mais, ó. Tá vendo? Rapaz. Eita, olha aqui, ó. O que é isso aqui na frente? Ah, é pra guardar. A mala bota aqui na frente. Não, é o ponto, mano. Tá pra guardar. Pode fechar, pode fechar, pode fechar. É uma rosa isso daqui? Olha isso aí. Olha aí, olha aí, cara. Parece que ele tá falando, olha só. Tem reais. Pô, vai dar uma volta com ele aqui, velho. Vai dar uma volta com ele aí. Caraca, mano, 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 mano. Eu quero que alguém vá comigo, velho. Dá uma voltinha com esse carro aqui, velho. Vai lá atrás, velho. Olha isso aí. Cara, mano, deixa o Batata. O Batata tava com mais saudade dele, mano. Dele de quem? De quem? De você, mano. Minha, eu mal conheço esse cara, velho. Mas ele gostou. Ele tava com saudade de você porque quem encomendou a placa foi ele, mo... É, ele chegou e falou assim, rapaz, meu, o Santo Batata. Não, mal isso, mano. Caraca, rapaz. A placa aqui. O Santo Batata, deu alguma coisa que me faz lembrar uma pessoa que eu gostava muito. Que ele falou um negocinho. Como assim faz lembrar, doidão? Entrei no carro aí, Batata. Vamos dar uma volta pra eu conversar contigo melhor. Entrei, entrei, entrei. Maluco, velho. Esse carro tá muito da... Olha... Caralho, velho. Eu tô apaixonado. E aí, Batata, beleza? E aí, beleza? Tranquilo, mano. Fala tu aí. Ô, que que... Levanta o vidro aí que os caras estão se dando uma conversa aí. Levanta o vidro aí. Pera aí. Beleza, vamos dar uma voltinha aqui. Porra! Caralho, tu tá atirando comigo, velho? É, que porra é essa, velho? Não, não, não. Pera aí, não, não, não. Entrei, entrei. Entrei outro aí no carro aí. Esse cara não vai entrar mais, não, velho. Porra! Já vou ter que levar no banco. Sai do carro, doidão. Entrei outro aí. Não, o cara tá me zoando, velho. Porra! Deixa eu vir aí, velho. Vou te ensinar como é que mexe com o bichinho. Mexe o vidro aí. Caraca, tá atirando, velho. Não, rapaz. Não tem botão. Não tem botão. Precisa ser ignorante desse jeito, mano. O cara é humildão, velho. Deu uma cacetada e já era porra do vidro. Acabou de chegar o carro, velho. Cê é louco, bicho, cara. Adoro isso aí. Eu não tenho que jogar dele em casa, rapaz. E depois de cê tá com saudade de mim. Ah, lascar, velho. Deixa eu dar resenha aqui, ó. Pô, não tem um sensor de estacionamento, né, aqui, né, olha. Não tem, pô. O moleque é... Aí pronto, agora foi. Pronto, aí, ó. Tá repraga. Tô dando, pô. Vai, 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 vai. Pronto, agora foi aqui, ó. Foi de boa, mano. Caraca, agora é assim, mano. Você não precisa descer do carro mais, não, beleza? Vamos só andar mesmo com ele aí de boa. Caraca, ele é da hora demais. Olha só isso aqui. Ele é top. Vamos dar uma voltinha na praia, vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Vamos ver se a gente para ali. Onde é que fica o mar... Coisa, é coisa de coisar, cê quer? Qualquer coisa, vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Caraca, doido. Mano, tá muito rebaixadinho. Esse carro tá top, velho. Tá da hora. E ele corre, ó. Já tá batendo sim aqui, ó. Lógico que corre, doido. E a 100 também não, né, ó. Nossa senhora. Mal, mal. É assim, ó, só a placa. Mal, mal. É, isso é moleca de vocês se colocaram aí, né, velho? Negócio de mal, mal. Tá ligado aqui, ó. Agora é só levar no Mano Brax. Põe um botãozinho aí, entendeu? Botãozinho e mandar consertar o vidro que o animal ali deu uma cacetada e quebrou. Caboclo deu uma mãozada no rosto, velho. Teve nem piedade, velho. Olha isso aí. Bicho lazarento quebrou o negócio, velho. Tá atiração mesmo. Tá atirando, tá atirando. Diz um localzinho bom aí, ó. Pra gente dar só uma voltinha aqui pra eu despintar do Fusquinha novo, pros Fusquete novo aqui, velho. Ó, é lá, lá, ali, ali na frente ali tem um, tem uma, um atravesso na cidade aí pra esquerda ali, tá ligado? Pra esquerda aqui? É, a gente pode ver se tem umas nega lá, pô. Tem até umas mulher lá pra ponta. Aonde, aonde, aonde? Vai dizendo aí. Pode ir no retinho aí. Pode ir no reto pra ver se tem umas mulher lá, tá ligado? Pra ver se tem umas mulher lá. Entendeu? Se a gente passar e ver umas mulher lá. Beleza, doidão, eu já entendi, doidão, aí, ó. É a próxima ainda, né? Aqui não, vai, pode ir. É lá dentro da cidade aqui, dessa ruazinha aqui, pra ver se vai ter uma mulher lá. Essa aqui, essa ruinzinha aqui, pode ser? Pode, não, animal, aí é na terra. Nossa senhora, vira. Calma aí, doidão, eu tô me acostumando aqui ainda, aqui, ó. Aí, a rua aqui, pô, aí, ó. Isso. Não, só tem homem ali, mano. Só tem homem ali, esse é surfista, aí, ó. Esse é surfista. Ó. Ué! Ixi, os caras doidão. Faz ideia, né? Faz ideia. Ixi, ó. O que é que? Deixa um bichinho aqui no lado, hein. Isso aí. Deve ser da cidade, né, novinha? E aí, filha, rosa é só o cabelo ou outra coisa também? Que isso, doidão? Ô, tu já... Que isso, olha, se tu é doido? Pô, acelera, doido, acelera, ela tá vindo, ela tá vindo. Ela parou, ela parou. Ela era, doido? Não, doido, não, 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 não. Ela parou. Vamos ver o que eu vou falar aí, ver se eu vou falar alguma coisa aí. Não, o Maurício, caraca, amor. Vamos ver aqui, ó. Ô. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Meu amigo aqui tá falando um negócio de cabelo rosa, que ele curtiu, entendeu? Ô, Alisson. Esse é o amigo que desmaiou, eu acho. Quem que desmaiou? Ô, Alisson. É o amigo. Fala aí, Alisson. Alisson, acorda, doidão. Eu tô dormindo. Com licença, eu mais o que fazer ali. Tá bom, tá bom, valeu. Eu tô dormindo, pô. Caralho, ela já foi, Alisson. Pode voltar ao normal, doidão. Já foi? Ufa, você é doido, mano. Eu sou doido? É tu que perguntou se tinha outra coisa aí. Dá ré, 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 cuidado com a moça. Ah, meu Deus do céu. Ó, moça aí, se atropelou a moça aqui atrás. Ô, moça. Ô, moça, desculpa. Quer uma massagem na coxa? Quer uma massagem? Vem cá, moça. Moça. Moça, pera aí. Aqui. Que isso, doidão? Aqui. Que porra é essa? Dá piscic. Ô, calma aí, calma aí, ô. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô, moça, você bateu alguma coisa aí? Ô, motorista. Pois não. Olha, não sei se Fusca não tem retrovisor, não. Rapaz, o Fusca, não. Não tem retrovisor, não. Pior que não tem, não. Não tem retrovisor, não tem... Não deu pra ver, não. Desculpa aí, senhora. Mas aí, ó. Desculpa aí, Vi. Vai desculpando aí, tranquilo. Porque eu tô aprendendo agora com o meu carro novo ali, entendeu? Eu tô aprendendo agora. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou passar ali na lojinha, tá? E eu moro aqui perto, acompanha meu amigo ali no novo carro dele ali, entendeu? Ah, com certeza, adoro Fusquinha. Falou, Maurício, é contigo aí. Valeu, valeu, vambora, vambora. Ai, esse Fusquinha é lindo. E quem é Mau Mau? Sou eu, é o meu apelido. Pode entrar aí, moça. Ah, é? Dá licença, tá? Pode entrar. Qual é o seu nome, hein, moça? Eu, hein? O meu é Letícia. Letícia, é? Nossa, que carro lindo. Tem sobrenome, Letícia, tu? Colin. Colin, então eu vou te chamar só de Colin, beleza? Tá bom. Ô, Colin, deixa eu te falar, tu quer parar algum local ali na frente, alguma covinha, algum localzinho, alguma coisa? Ah, eu tava dando uma corridinha aí, que eu ia lá no, lá no, molhar meus pés um pouquinho. Molhar seus pés? Quer ir comigo? Deixa eu só encostar aqui nessa covinhinha aqui, rapidinho. Deixa eu ver se tem alguma, eita, papelzinho ali, ó. Quer se tem alguma coisa pra beber? Mau, mau. Só um minutinho, você pode me acompanhar, por favor? Ai, sim, sim. Aí, beleza, bacana. Deixa eu ver aqui se tem alguma bebidinha aqui, velho, que eu vou dar uma volta aqui. Opa, tudo bom, senhor? Opa, tudo bom? Tudo certinho. É, você tem garopa aí? Garopa, tem. Me vê, me vê um, 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 econômico, me vê um litro de garopa aí, por favor. Tudo bem, tudo bem, tomei aqui. Cadê o dinheiro? Ixi, minha carteira. Você quer, você quer só garopa ou você quer mais alguma coisa? Tô vendo que tem uma moça novinha ali, bonita ali? Peraí, senhor. Quer mais alguma coisa? Ô, Colin, vem aqui, Colin, rapidinho, por favor. Peraí, Colin. É o quê? Filha! Ô, papai. Ô, bicho, você tá com a minha menininha? E eu? É uma criança? Eita. Não, 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 nadinha, nadinha, nadinha. Ai, vai, vai. Você tá achando que eu... Não, 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 não. Eita, pinga. Peraí, Jesus, peraí, Jesus. Peraí, 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 peraí. Eita, pô, vai, 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 vai. Cara, o cara tá atirando, vai, 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 vai. Eita, pinga. Caraca. Meu Deus do céu, velho. Caraca, olha a boca que eu me meti, velho. Olha a boca que eu me meti, mano. Meu Deus do céu, vou voltar pra casa, mano. Vou voltar pra casa que é melhor, velho. Deus me livre, velho. Isso aqui é loucura, bicho. Loucura demais. Tá doido? Enquosta o veículo, encosta o veículo aí. Enquosta o veículo, vai, 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 vai. Calma aí, calma aí, deixa eu encostar aqui. O que que aconteceu, velho? Deixa a polícia aí, ó. Eita, meu Deus do céu. Eita, porra. Opa, 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 opa. Não pra cima. Não, tudo bem. Desça com as mãos pra cima. Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. Olha pra trás. Com as mãos pra cima aí. Quietinho. Caraca, velho. Tá com algum tipo de droga no veículo aí, menino? Não, não, senhor. Não, senhor, tô com nenhuma droga em nada, não, senhor. Tá com algum tipo de entorpecente? Nadinha, nadinha, senhor. Nadinha, senhor. Só apenas tava... Eu não vi você abaixar a mão? Não, desculpa, desculpa. Tá aqui, ó. Tá levantado. O que eu pensei, então? Tá com algum tipo de arma, alguma coisa do veículo ali? Tá tudo em dias aí, o documento? Pode pegar pra mim, por favor, ali? Ô, senhor, é porque eu acabei de receber o carro. Ah, você acabou de receber o carro, né? O que eu pensei, né? Você tava fazendo aqui ali que você acabou de sair correndo da conveniência ali, junto com a filha do coronel da cidade ali que tá em... Coronel da cidade? Rapaz, eu tenho que me benzer mesmo, né, bicho? Caraca, eu só consigo pegar a filha de militar, rapaz. Como é que é? Não. Você tá falando que você pegou a filha de quem? Não, não, de ninguém, de ninguém, de ninguém. Quer dizer que você mexeu com a Lele? Não, 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 longe disso. Você quer ser preso, rapaz? Você quer ser preso? Eu só conheço ela como Colin. Você nem quer a Lele, só Colin. Colin, né, Colin, isso mesmo. É que eu sou o Colin, prima dela, entendeu? Colin é a nossa família, então... Mas olha, eu não deixei. Espero que não aconteça de novo. Eu te dou 10 segundos pra você sair daqui. Eita, p... Caralho, velho. Mano, eu vou voltar pra casa, pra mansão, que é o melhor meu. Eu nunca mais vou andar sozinho com esse Fusquete, isso é doido, é só loucura, pô. Caralho, velho. Só vamos, mano. Tchau, 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 tchau.